Olá pessoal, nós estamos no mês do dia das crianças e para comemorar essa alegria toda vou contar para vocês uma história de curumim. Curumim já falamos em outras ocasiões que quer dizer criança em Tupi-Guarani. Estão preparados? Corre com o tia na casa da tia, corre com o cipó na casa da avó, vencinho na mão, caiu no chão, moço bonito do meu coração. Essa história se chama a cutia e o curumim. Em uma aldeia que ficava na Mata Atlântica, uma mata bem fechada, existia um pequeno indígena chamado Uirá. Uirá era pequenininho, mas ele era muito esperto, muito curioso, adorava conhecer coisas novas. E ele estava lá na aldeia maquinando alguma coisa para fazer de diferente, porque ele queria sair do que era normal. A mãe dele estava na roça, trabalhando na roça de mandioca e o pai estava caçando. Mas não pense que ele ficava sozinho, não. Ele estava sendo cuidado pelos membros da tribo que estavam ali. Bom, mas mesmo assim ele deu um jeitinho de escapar e ir para a floresta, porque ele queria na verdade entrar na floresta para conhecer, conhecer as coisas novas. Chegando lá no meio da floresta, ele ficou um pouco com medo, ele ficou com medo, porque a mãe dele colocava um monte de história na cabeça dele, dizendo que na floresta existiam uns espíritos raivosos, mas era tudo para ele ficar com medo, porque na verdade ela sabia que ele era danadinho, que ele ia entrar na floresta algum dia. E assim ele foi explorando. Chegou um momento que ele parou de fronte assim, quase embaixo de uma árvore bem frondosa. Embaixo dessa árvore existia um animalzinho pequenininho, bonitinho, fofinho, e ele estava entretido, quebrando as nozes de uma... as nozes que tinham caído no chão. Na verdade não eram nozes, era um invólucro de madeira, né? Olha, bem duro. E ele percebeu que aquele animal conseguia com o dente poderoso dele romper isso aqui. E daí dentro tinha as castanhas. Aí uma castanha ele comeu, a outra ele foi mais longe, enterrou. E a outra ele levou para o filhotinho dele que estava um pouquinho afastado. E o Iurá só observando. O filhotinho estava aprendendo a comer. Daí ele comeu a castanha que a mamãe trouxe. A mamãe voltou para a floresta. E o Iurá atrás. Foi nessa hora que aconteceu a tragédia, gente. Uma jaguatirica saiu de trás de uma moita e agarrou a mamãe e levou embora. Tacou, levou embora. O Iurá assistiu aquela cena assim espantado. Mas ele logo pensou no filhotinho que tinha ficado para trás. Então ele não teve dúvidas. Ele voltou e foi lá procurar o filhote. O filhotinho estava tremendo lá com medo. Aí ele agarrou, pegou o filhotinho, consolou o filhotinho e resolveu levar a pequena cutia para a aldeia. Aí vocês imaginam, né? A hora que ele chegou lá, a coisa ficou feia. Porque todo mundo deu aquela bronca nele. Mas todo mundo ficou muito curioso com a história dele, daquela cutia que apareceu lá na aldeia. Então o Iurá resolveu cuidar da cutiazinha que afinal não sabia ainda comer. E assim foi. E a cutia foi crescendo. E o Iurá cuidando. Até chegou o momento que a cutia já podia comer sozinha. Então o pajé da tribo chegou para o Iurá e falou assim, Iurá, agora chegou o momento de você soltar a cutia lá na floresta. Porque a cutia tem uma grande função na floresta. Ela é a única que consegue quebrar essa madeira aqui do andaçu para poder tirar a sementinha. E quando ela faz isso, que ela enterra a semente, ela esquece. E aí novos andaçus surgem na floresta. Na verdade, ela é uma semeadora de árvores. Então o Iurá pensou, pensou e resolveu desapegar. Assim, eu vou levar, vou soltar a pequena cutia lá no meio da floresta, pertinho da onde ele tinha achado ela, né? Onde ele tinha achado a cutia. E ele fez isso realmente. Mas, dizem que por muito tempo, o pessoal da aldeia observou uma pequena cutia atravessando a aldeia e entrando na oca do Iurá. Por muito tempo. E essa foi nossa história de hoje. Então, pessoal. Vocês vejam que legal. A gente começou a história falando do corre-cutia. Corre-cutia é uma brincadeira muito legal, que as crianças brincavam mais antigamente, quando não tinha televisão, não tinha tablet, não tinha celular. Então, eles se divertiam com essa brincadeira. E fala desse animalzinho, que é a cutia. A cutia, na verdade, é um animal ecologista. Como diz na história, na hora que vejam os frutos do andassu aqui, ó. Andar em Tupi-Guarani quer dizer aquele que tem óleo. Porque as castanhas que tem aqui dentro, elas são ricas em óleo. E a cutia é o único que tem. A presa, o dentinho, né? Que consegue, embaixo disso aqui, por dentro, tem essa coisa dura, nessa casca dura aqui. E, na verdade, só a cutia que consegue romper isso aqui. E quando ela esquece a semente enterradinha, porque ela quer deixar para depois, né? Para quando ela não conseguir encontrar mais, então ela tem lá o lugar escondidinho, ela esquece. E aí o andassu consegue germinar na floresta. E esse animal está profundamente ligado à germinação do andassu. Tanto é que quase não tem mais cutia na floresta, então os andassus também estão desaparecendo. Aqui no Jardim Botânico Plantar, a gente tem um andassu, que também é chamado com o nome popular de cutieira. Olha lá, cutieira tem tudo a ver com a cutia, né? E quando você vier aqui no jardim, não esquece de visitar o andassu, porque ele está meio escondidinho aqui na mata, aqui atrás. Mas vale a pena uma visita para vocês verem esses frutos enormes. E esse invólucro de madeira, maravilhoso. E esse foi o Cris Conta um Conto de hoje, uma história de curumim, de brincadeira. Se você gostou desse vídeo, dá um like, né? E se inscreva no canal, aciona o sininho, assim você fica sabendo muito mais curiosidade sobre as plantas do Jardim Botânico Plantar. Tchau e até a próxima! E até a próxima! Tchau! Legenda Adriana Zanotto